Olá, gente! O nosso próximo assunto é sobre as tecnologias que auxiliam na produção no campo. Então, assim, hoje em dia, primeiro eu vou ler aqui para vocês a situação-problema. Compreender o processo de modernização das atividades envolvidas na áreas agrícolas e industriais e as principais fontes de energia. Então, assim, hoje a modernização no campo, ela é muito grande. Mas ela, existe um problema devido à modernização. Qual seria? Antigamente, se eu fosse fazer uma plantação ou uma colheita, eu usaria a mão de obra humana somente. Hoje, se eu vou fazer uma plantação ou uma colheita, na grande maioria das vezes, eu irei utilizar a mão de obra mecânica. Então, assim, um operador de máquina, ele faz papel, às vezes, de até 100 pessoas. Então, um grande problema que gerou na modernização do... Hoje está passando carro aqui. Um grande problema que gerou na modernização do campo foi o desemprego. Muita gente ficou desempregada. Então, nós temos o sensor, que ele é para prever a chuva em uma propriedade. E ele vai detectar qual o melhor momento para você poder plantar, certo? Então, esses equipamentos, muitos equipamentos, eles já vêm no trator e ele vai ajudar a plantação a ser melhor. Internet. Hoje, a grande maioria das máquinas agrícolas, elas já têm internet nelas, para que a comunicação seja rápida. Então, se eu estou numa máquina e a minha máquina quebra, eu já vou mandar um lápis, qualquer coisa, eles já vão identificar o problema e já vêm para arrumar. Esse IDC, que é a sigla em inglês, que é Internet of Teams. Então, ele é o nome dado a um conjunto de tecnologia que permite o monitoramento mais eficaz da área agrícola e em tempo real. Então, os proprietários ficam sabendo de tudo que está acontecendo em tempo real. Nós temos o satélite também, que são extremamente importantes para o monitoramento. E as colheitas, as colheitadeiras de hoje, elas são extremamente modernas. E permite que a produtividade de talhão, o que seria o talhão? É um pedaço de terra onde eu plantei. Então, é dividido as propriedades em talhões. Então, tem talhão 1, 2, 3 e assim por diante. Então, essa colheta de talhão, ela fica mais fácil, porque daí eu tenho que terminar um talhão para começar outro. Esses talhões, eles são mapeados, então sabe certinho aonde começa e aonde termina. E as áreas que tem pouca umidade, é feita a irrigação. Essa irrigação inteligente, ela vai mandar exatamente a quantidade de água que precisa para aquele talhão. Ah, então tem um talhão que fica... No lugar que ele está, é mais úmido. Então, ele vai receber menos água. O outro talhão, o lugar que ele está, é mais seco. Então, ele vai receber mais água. Isso vai evitar o desperdício de água, tá? E aí, a gente tem também a agropecuária. O que é a agropecuária? Informática na agropecuária. A agropecuária é a junção da pecuária, que é a criação de gado, a criação de ovelha. Então, a pecuária, que é a criação de algum animal, com a agricultura, que é a plantação. Juntou os dois, os dois formou-se a agropecuária. Na agropecuária, a gente tem também, dos dois, uma alta tecnologia. Então, todos os problemas do campo, ele vai ser solucionado devido à alta tecnologia. O desafio nosso é o fato de que você seja, de que você já tenha vários tipos de dispositivo. Então, eles querem que as pessoas tenham vários tipos de dispositivo, todos conectados, para saber certinho como tudo está funcionando e como está funcionando. Aí, nós temos o projeto piloto. O que são esses projetos pilotos? Um dos projetos piloto, em desenvolvimento da Embrapa, que a Embrapa é a organização que controla sobre a plantação e tudo mais, tem como foco o monitoramento de pragas e doenças. Então, quando eu planto a soja, por exemplo, que aqui a nossa região é soja, eu tenho que pensar que essa soja, ela pode ter pragas, que ela pode ter doenças. E isso vai afetar a colheta. Então, eu tenho que monitorar. Então, eu vou fazer uma previsão climática, eu vou saber a estação que eu preciso plantar, o que eu vou usar para a ferrugem da soja, que isso acontece muito. Esse sistema, ele vai receber, que é o projeto piloto, ele vai receber a data mais certa para usar os defensivos agrícolas, no caso, os agrotóxicos, para que eu não prejudique a minha planta, certo? E ele também vai aumentar o custo de produtividade dessa plantação minha. O projeto, ele ainda está sendo utilizado, e ele está tendo vários resultados muito bons. O sistema de internet também é outra coisa do projeto piloto. Então, eles vão medir diversos aspectos da plantação, por exemplo, o nível de adubação, se for com bois, vai shipar esses bois para não ter problema. Vai ter a balança para pesar esse gado, para ver se realmente ele está engordando de forma adequada. O cruzamento dos alimentos, para que seja tudo bem elaborado, para engorda. E esse teste, ele está sendo realizado em cinco estados. Um desses estados é o nosso. Então, é o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Piauí. No Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tem um terceiro projeto piloto, que é a busca de otimizar a produção de leite, com procedimentos como monitoramento e alimentação dos bois. Então, eles querem aumentar a produção de leite com o projeto piloto. Certo? Aí, nós temos o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, a CPQD, que conduz o projeto de empresas agropecuárias. Eles vão instalar sensor nos tratores e em outros equipamentos também, a fim de um maior desempenho na máquina. Então, o trator, para ter um maior desempenho, eles vão instalar esse CPQD. Certo? Esse sistema, ele vai acompanhar o tanto que o trator está rodando, a distância que ele está rodando, o combustível que ele está gastando e eventuais problemas. E aí, eles já mandam o que tem que ser feito para a manutenção. Tá? E aí, nós vamos ter algumas atividades para vocês fazerem. Primeiro, vocês vão tentar... Eu já vou tentar fazer e depois vocês assistam o próximo vídeo, tá? E aí, eu já vou tentar fazer e depois vocês assistam o próximo vídeo.